E foi divulgado o calendário de reunião do G20 aqui no Brasil. O cronograma prevê mais de 120 reuniões e eventos durante o mandato brasileiro. A cúpula dos chefes de Estado e de governo será realizada em novembro de 2024 no Rio de Janeiro. A descentralização das reuniões do G20, que acontecerá em 13 diferentes cidades brasileiras, permite ampliar a discussão em torno dos temas e destacar a diversidade, economia e riqueza cultural do Brasil.